Aonde Você Estiver Lembre Que Eu Estou Aqui Querendo Abraçar Seu Amor E Te Dar Meu Calor Pecadora Loucura Que Aos Poucos Me Faz Delirar Se Um Dia Você Precisar Chame Por Mim Seu Nome É Passado Que Eu Trago Nas Minhas Lembranças Minha Vida Querendo Fugir Entre Os Dedos Das Mãos Eu Querendo Você Pra Sair Dessa Soledão Mas Eu Não Vou Chorar Ainda Vivo De Um Passado Que Me Faz Feliz Estou Vivendo Das Lembranças Que Você Deixou Não Dá Pra Te Esquecer Meu Grande Amor Meu Coração Não Quer Sofrer Meu Coração Só Quer Você Pra Ser Feliz Eu Só Preciso De Um Pouquinho Mais Só De Amor Só De Calor Só De Calor Só De Você Esta É A Banda Sabana Show Não Dá Pra Te Esquecer Não Dá Pra Te Esquecer Meu Grande Amor Meu Coração Meu Coração Não Quer Sofrer Meu Coração Só Quer Você Pra Ser Feliz Eu Só Preciso De Um Pouquinho Mais Só De Amor Só De Calor Só De Você